A Baldan expõe suas máquinas e equipamentos na AgriShow, feira internacional de tecnologia em ação de Ribeirão Preto, desde a sua primeira edição que ocorreu em 1994. A empresa é uma das marcas propulsoras do evento e a cada nova edição, atrai mais público do Brasil e do mundo e também com um fechamento de negócios que bate sucessivos recordes. Conectada com o conceito de que a inovação é um caminho sem volta, a Baldan levou para a AgriShow de 2023 equipamentos com tecnologia de ponta embarcada. E não é só isso não. Quem visitou o estande da empresa se surpreendeu com o design do novo espaço com seus 3 mil metros quadrados cobertos. Mais conforto para o visitante num ambiente totalmente climatizado e repleto de soluções para o homem do campo. Bem, estamos sendo recebidos aqui no estande da Baldan. Dá para ver nas imagens aí que o estande da Baldan está completamente remodelado. São 3 mil metros de área aqui instalada e totalmente coberta e também com novidades. E para falar sobre elas, estou aqui com o Oswaldo Marques, né? Esse setor que nós estamos aqui do nosso lado esquerdo, completamente tomado por lançamentos, né, Oswaldo? É isso aí. Bom, obrigado pela recepção. Queria que você começasse então para falar dos lançamentos, né? E desse ambiente que está totalmente remodelado aí, nesses 28 anos em que a Baldan participa da feira, né? Precorseiro, inclusive, né? Do evento. Exatamente. Nos nossos 95 anos de empresa, estamos na 28ª edição, desde a 1ª. E estamos aqui mostrando os lançamentos da Baldan. A Baldan vem em novas linhas, novos segmentos. Então, segmento de pulverizadores, automotrizes, guia de terceiro ponto, segmento dos granelheiros. E lançando aqui a Agiplex, nossa semeadora de precisão, autotransportável, 3 metros e 20 de largura. E como você falou, um estande com um ambiente bem gostoso, cafezinho fresco, temperatura boa, totalmente coberto. E mexendo um pouco nas máquinas, toda a linha de preparo de solo, um novo design, uma nova identidade visual, novas cores. Então, é, mostrar que a Baldan tem tradição e evolução ao mesmo tempo. Agora, evolução, não dá para ficar sem investir em tecnologia, né? Você não fica para trás, né, Oswaldo? Sem dúvida. Estamos lançando também, até com alguns parceiros, a telemetria Baldan. Essa é uma novidade. A Baldan vem com essa novidade também. Lançamos o nosso marketplace, mudamos o nosso site. Então, nós estamos a milhão por hora. E tem a entidade visual também dos produtos, completamente remodelada, né? Sim, estamos com a cor areia agora para a linha de preparo de solo. Mudamos toda a adesivagem das nossas plantadeiras. Estamos vindo realmente e modernizando a nossa linha. E mostrando que a gente pode ser uma empresa de 95 anos, mas uma empresa nova e moderna. A máquina, né, claro, que elas foram feitas para trabalhar na terra, né? Mas se for bonita, melhor ainda, né? Melhor ainda. Eu acho que o design é importante, chama atenção, né? São produtos de valor agregado, interessante, né? E pode funcionar muito bem e ser bonito ao mesmo tempo, né? Por que não? Você está me falando dessa máquina aqui, né? Que é a Agiflex. Ela está agora como se fosse para trabalhar. Porém, se eu tiver que me locomover com ela, não é mais necessário contratar um pranchão para pôr em cima. Ela vai de um solo para outro, de uma propriedade para outra. Claro que ela passa por uma transformação, né? Isso. Na realidade, em tempos e tempos aqui no stand, a gente faz a demonstração da abertura e fechamento da Agiflex. Ela chega a fechar a 3,20 metros e não gastamos mais de um minuto para isso. Isso facilita muito a locomoção de uma área para outra, passa por mataburro, por cerca. Então, ela está pronta para sair plantando por aí, fora a precisão e a plantabilidade dessa máquina. É muita tecnologia embutida, né? Muita tecnologia embutida. A gente sabe que o produtor precisa produzir, produzir bem. E a gente está aqui para ajudar. Oswaldo, você que, né, o seu setor mexe diretamente com o consumidor, né, que é o agricultor. Ele é ávido por inovação e também por trocar de máquina, né? Quando ele acha que a máquina está obsoleta, tem esse tempo também de validade às máquinas, né? Sim, sim. O agro, ele está muito aberto a isso. Principalmente nos últimos anos, né? O agricultor brasileiro, ele está completamente aberto à nova tecnologia, como ele pode produzir mais, a melhorar a sua lavoura, a melhorar os seus lucros, né? E as empresas todas se movimentam para tentar oferecer a ele aquilo que há de melhor e nós não somos diferentes disso. Agora, 3 mil metros cobertos, né? Também já é uma inovação grande também, né? É, na realidade o que a gente vem mostrando é que a gente vai continuar investindo muito forte, né? Não só nessas áreas de estande, hoje nós estamos com 3 mil metros quadrados, com um ambiente muito gostoso aqui, com as máquinas expostas. Mas a Baldão também investiu em pessoas, ganhamos aí o Great Place to Work, né? Um pouco tempo atrás, né? O melhor lugar para trabalhar. Estamos aí com uma nova fábrica, 126 mil metros quadrados, né? Adquirido pela Baldão, um grande investimento. Em Matão. Em Matão, né? Vamos fortalecer ainda mais nosso município de Matão, gerando empregos. E nessa nova fábrica vamos estar produzindo a linha de pulverizadores, a linha de plantio. Então a gente vem inovando, investindo e acreditando muito no agro brasileiro. Bom, o mais que fechamento dos negócios, o importante da feira, né? É prospectar novos negócios, né? E também já deixar aí um aperitivo do que... Quais serão os lançamentos para a próxima feira, né? A Baldão sempre foi muito forte em relacionamento e nós continuamos fazendo esse trabalho muito forte. O que a gente quer é ter a oportunidade de mostrar para o agricultor, para o nosso cliente, tudo de melhor que a Baldão tem para oferecer para ele.